Fala rapaziada, Cris aqui pra mais um vídeo de The Hunter Call of the Wild. No vídeo de hoje a gente vai caçar aqui em taiga rapaziada, vamos caçar na neve. Um mapa que muitos sabem que eu não gosto de jogar, eu acho um mapa muito bonito e tem bichos legais, mas eu não gosto de jogar porque eu não me acostumo com a atividade animal desse mapa, eu não consigo encontrar muitos animais. Mas eu andei aqui de quadriciclo, aí espalhei algumas barracas no mapa onde eu não tinha, liberei alguns poços que eu também não tinha, então acredito que hoje eu vou ter mais lugares pra explorar do que normalmente, né? Porque esse mapa aqui eu tinha ele inteiro aberto e depois bugou meu jogo e fechou ele inteiro. Então com mais opções eu creio que eu vou conseguir gravar um vídeo aqui e pegar alguns animais legais pra vocês. Vou caçar aqui hoje com a FL Sporter .303 e vou caçar também com a Soloquim. Tô levando alguns chamarizes, redutor de cheiro e tô levando aqui o binóculo de visão noturna, ele que vem no Hightech Pack. Aqui ficou tudo embaçado porque tá de dia, né? Mas pode ser que eu casse à noite também e esse binóculo vai me ajudar muito. Eu não costumo usar esse binóculo em outros mapas, mas em Tyga, à noite, ele realmente faz diferença. Em mapas que não tem neve, eu não vejo muita diferença entre ele e o binóculo normal. Mas vamos parar de falação, tanca a vinheta e já voltamos pro vídeo. Galera, achei um servo almiscarado aqui a mais ou menos 300 metros, tô de Soloquim. Vou tentar acertar ele deitado aqui, que eu acho que vai dar mais firmeza no meu tiro. O primeiro nem mexeu. Tome. Servinho almiscarado caiu. Você tá doido? Mais de 300 metros. Vamos lá buscar ele. Estamos chegando aqui no servinho. Explodido, coitado. Tomou aqui, ó, músculo, estômago e fígado a 347 metros. Esse, na minha opinião, é o bicho mais feio do jogo. Esse aqui é feio demais, ele é feio com eco, coitado. Distribuíram feiura e ele passou cinco vezes na fila. Horrível. Tinha uma rena, ele mandou advertência pra mim. Eu adverti o pulmão dela no tiro, rapaziada. Vamos buscar. Nível 4, até grandinha. Eu nem lembro se eu tenho rena nível 5, tá? Mas, como essa aqui é nível 4, eu já resolvi atirar nela. Tinha outra rena por aqui. Um pouco mais pra trás ali, mas eu não consegui uma posição boa de tiro. Ah! Olha aí. Capotar o C logo. Sobrou munição, cadê a outra que chamou ali? É, acho que já vazou. Vamos buscar elas. Tô chegando aqui naquela segunda que eu matei, ó. Vou pegar ela aqui. Nível 4, mas bem no ruinzinho, coitada. Deixa eu ver se ficou tudo verde aqui. Mesmo tudo verde, ela deu prata, mas beleza. Vamos aceitar aqui e pegar essa outra. Essa outra deve ter dado ouro. Não é possível que ela é ruim igual essa aqui. Vamos pegar e a gente confere. Só o prata mesmo, rapaziada. Só a titela do bicho. Tem uma ursa aqui agora a 170 metros. Vou regular a 150. Não sei se eu tento o pescoço dela. Deixa eu mandar meu dog deitar aqui, senão vai fazer loucura. E tem também um cervo ali do lado. Agora eu não sei quem que eu vou. Eu vou tentar chamar essa ursa aqui, galera. Pra ver se ela se mexe numa posição melhor. Aí, ela já deu uma mexida lá. Já vai melhorar pra nós. Vamos ver se eu pego o cervo também. Tomei. Tinha mais uma feminha pra lá. Ou foi a feminha que eu matei e sobrou um machinho. Mas, enfim. Não tô avistando mais. Não sei pra onde foi. Aqui, ó. Tá longe. Já tá atrás da pedra. Mas, beleza. Matamos as duas fêmeas ali. E a ursa. E o cervo omiscarado. Famoso morcego sem asa. Tamo chegando aqui no... Eita. Tamo chegando aqui no cervo omiscarado. Tomou ele um tirão que perdeu o rumo. Nossa. Eu acertei o coração dele na corrida 146 metros. Beleza. Só faltou falar que foi por querer. Mas não foi, não. Atirei pra acertar o corpo, né? Acabou acertando o coração. Tá bom. Vai par do corpo, então. Foi na intenção. Vamos buscar a ursa aqui agora. A ursa correu pra cá. Deixa eu mandar o dog trabalhar. Porque eu não vi certinho pra onde ela foi. Eu sei que ela... Ah, tá aqui. Tá aqui. Já achei. Vou lá buscar. Pardo avermelhado, ó. Achei que era canela, mas não é não. Pardo avermelhado. 303 acertou. Pulmão, fígado e estômago. Deixa eu conferir se é isso. Isso mesmo. Ih, o dog latindo aqui. Como se tivesse feito alguma coisa na mardita. Eu cheguei antes que o C. E não tô latindo. Achei um urso macho nível 7 aqui, ó. 150 metros. Deixa eu regular a arma. Regulei pra 150. Vamos esperar um bom momento pra atirar. Acho que se ele levantar a cabeça eu já consigo atirar, hein. Tira o dado. Provavelmente perfurou um pulmão dele. Ele tá correndo ali. Ah, perfurou. Vamos recarregar e vamos ficar de olho do lado de lá. Porque eu consegui ver alguns animais passando ali, ó. Ó a galerinha ali, ó. Ó. Grande, hein. Tomou dois ali pra cair também. E do lado de lá ainda tem alguns outros, ó. Ó, essa aqui é grande, hein, galera. Então aqui levamos três numa pinotada só. Vou recarregar aqui e vamos sair recolhendo. Deixa eu só dar mais uma observada também, que eu não sou bobo, né. Vai que tem um bicho bom dando sopa pra cá. Ali é os ruins, aqui outro ruim. Olhei pra todos os lados aqui. Os melhorzinhos foram os que eu matei mesmo. Porque de resto... Ficou só esses bichos aqui que não tem nem chifre, ó. Ó lá. Hehehe. Só o dorso. Não vou nem matar. Vamos só recolher. Ó, tem mais um nível quatro ali, ó. Já voou, dog. Vamos esperar esse nível quatro levantar a cabeça e tentar dar ali. E agora que eu não sei se eu acertei o bicho? Deixa eu ver aqui. Eu acho que morreu. Depois a gente vê. Vamos lá buscar porque o dog tá brabo. Estamos chegando aqui no urso nível sete. Caiu bem pra frente aqui. Tá aí, ó. Acertamos a escápula dele e o pulmão. Demorou um pouquinho, mas caiu. Sem grandes problemas. Vamos aceitar ele. Vamos pro meio do lago, porque no meio do lago eu sei que tem uma rena. E do lado de lá, provavelmente, tem mais umas duas. Tá bom, dog. Para de latir, louco. Chegamos aqui na nível quatro. Bem grande, ó. O troféu tem que estar longe do diamante, mas... Galhadinha bem grande, ó. Bem bonita. Deixa eu ver. Um tiro... Pegou muito pra trás, mas esse aqui foi o que matou mesmo. E não foi tão bom porque pegou no meio dela, mas ainda acertou um órgão vital. Tô chegando aqui, galera. Eu acho que essa aqui é aquela que eu perdi de vista quando ela... Nossa, não acho. Tenho certeza. Olha esse tiro aqui, ó. 188 metros apenas no coração, cara. Deu só coração. Famoso tiro limpo. Vamos aceitar. Deixa eu vir aqui que o dog já achou o outro ali, que ele tá latindo, ó. E eu já tô vendo também que tem a outra rena aqui, ó. Então matamos uns par de animal aqui. E deu bom. Caçadinha nesse lago aqui, deu bom. Eu comecei caçando, ó. E essa aqui deu ouro, ó. Eu comecei caçando nesse lago grande aqui, ó. Fui ali que eu matei alguns animais. E agora eu vim nesse laguinho e tinha muito bicho também. Então dois lagos bons aqui, ó. Cassei aqui pra baixo, mas não foi em vídeo. No vídeo em si, cassei só nessa região. Vamos procurar uma outra região pra matar mais bicho. Nível 6 aproximando aqui. Tomou um tiro que eu não sei onde pegou e tomou outro no pop-up. Mas eu acho que esse primeiro aqui não deu órgão vital, cara. Ele tava baixando bem na hora que eu atirei. Realmente não deu, ó. Provavelmente eu vou perder esse urso de vista. Vamos correr pra cima porque às vezes a gente ainda acha ele. Mas difícil, hein. E ele tava perto. Era um tiro fácil de acertar, mas... Consegui, ó. Galera, o urso vai morrer sim. Nossa senhora. Quem viu, viu, né. Você tá louco. Dog in espírito atravessou a pedra sem medo do amanhã. Mas como eu tava dizendo, o urso morreu aqui, ó. Mesmo com tiros errados, deu pra matar ele. Não era um urso que prometia muita coisa. Por isso não tem tanto problema, né. Esse primeiro deu estômago, ó. Porque ele resolveu baixar bem na hora do tiro. O segundo eu atirei no pop-up. Pegou na lombar dele. Vamos aceitar aqui. Vambora, dog. Agora que você tá atravessando pedra. Vou aproveitar você pra caçar altos bichos que estejam do lado de lá das pedras. Mais dois ursos ali, ó. Nível 6. Tá atento. Acertei os dois, galera. Se vai morrer, vai morrer os dois. Vamos lá buscar. Tinha uma fêmea também, pelo jeito. Eu tinha visto o outro urso ali, parecia que era uma fêmea. Mas saiu vazada no mundo. Não consegui ver pra onde foi que eu ia tentar atirar também. Vamos lá buscar. Ó, a fêmea tá chamando lá na frente, ó. E o macho tá caído aqui, ó. Mas tem dois machos mortos. Provavelmente não foi só esse, né. Esse aqui parece que é mais escurão. Pardo claro. Nível 6. Tomou no pulmão. Vamos aceitar aqui. Deixa eu ver se o outro tá por aqui. Se a tibúrsa consegue pegar rastro de sangue. Conseguiu, ó. Então o outro tá perto. Vamos em busca desse outro e largar essa fêmea pra lá. Porque fêmea só mata o mesmo se não tiver mais nada pra fazer. Mas como aqui eu tenho que rastrear um outro urso. Deixamos ela pra lá. Doguinho já encontrou o urso aqui, ó. Calma, dog. Calma. Vamos pegar. Pardo avermelhado. Esse tomou... Tava se preparando pra sair vazado. Tomou no pulmão também. Mais um urso. Galera, tô achando muito bicho em taiga, viu. Não achei nenhum diamante. Não achei. Mas antigamente eu não achava nem bicho normal. E hoje tá dando bom. Essa atualização melhorou bastante o mapa, na minha opinião. Pelo menos o meu aqui. Tá bem gostoso de jogar. Eu não tô demorando pra achar animal. E provavelmente esse aqui foi o vídeo mais rápido que eu gravei em taiga. Tô conseguindo achar bastante bicho. Atividade animal bem da hora. Fica a dica aí pra você que ainda não tá jogando em taiga. Não gosta de taiga assim como eu não gostava. Acho que agora eu mudo a opinião, hein. Vai pra lá, ursa do diabo. Você é louco? A ursa levantou aqui a 70 metros. Vai morrer lá, ó. Tava indo de boa procurando o bicho. Do nada ela levantou ali. Nesse caso tive que dar um tirão nela mesmo. Porque eu não consegui ver o que tinha pro lado de lá. Se é que tinha alguma coisa. Mas vamos buscar ela. Vamos liberar essa zona aqui. Estamos chegando na ursa aqui. Deixa eu ver onde que acertei nela. Acertei pulmão. E quase que eu erro. Se pega um pouquinho mais pra baixo. Não pega nem pulmão nem fígado. Mas deu bom. Vamos aceitar. É mais 1037 de gold pro bolso. Mais um grupo de rena. Esse aqui é 180 metros. Regular 150. Matei. Era pra acertar o coração. Atirei pra trás. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa aqui ainda. Tomou. Acho que ela vai morrer ali, ó. Olha lá. Tá caindo bastante a vida dela. E essa aqui, meu Deus. Acabou a munição, mas você vai morrer também. Tocou até a musiquinha do mapa. Vai debochando. Vamos só buscar. Cheguei na primeira que eu matei. Tirozinho bom. Só aceitar. Vamos correr aqui que tem mais duas pra gente pegar, doguinha. Vai lá, Tiburça. Faz o seu rastreamento. Tiburça rastreou um animal pra lá. Eu vou pegar esse outro aqui. Que tá no meio do caminho já. Agora vamos lá buscar o outro com ela. Cheguei aqui na outra rena. Tomou só tiro diferenciado. Que é um tiro ruim. Mas ainda assim matou. Vamos aceitar a bichinha aqui. Uma ursa, provavelmente, melânica aqui, ó. E do lado da ursa melânica... Uma rena leucismo. Não sei se eu acertei ela. Mas a ursa melânica eu acertei. Se eu não me engano, quando eu comecei a gravar, acertei uns dois tiros nela sem gravar. Aí coloquei pra gravar, pra ver se eu achava ela de novo. Não achei. Eu acho que ela é melânica. Vamos lá buscar. Estamos chegando aqui, galera. Deixa eu ver se ela tem uns pipoco a mais. É, ó. Ela tem mais um tiro, ó. Foi no começo. Quando eu comecei a gravar, eu dei um tiro nela ali. E vim buscar ela agora, ó. Olha lá. Melânica. Vamos taxidermizar, que essa aqui vai pro casarão de pele rara. Eu tenho um urso melânico daqui. Faz muito tempo que eu peguei ele. Agora eu não sei se a Leocismo caiu, mas tem uma marca a mais. Vamos procurar aqui. Vai que ela morreu também. Eu, pelo menos, não percebi eu acertando tiro nela, tá? Realmente a Leocismo, galera. Eu não acertei. Eu não achei nada lá. Nem resquício de sangue, nem nada. Então eu volto pra buscar ela numa próxima. O vídeo foi esse. Eu caçei muitos animais aqui em Taiga. Tá bem mais fácil de achar animais depois da atualização. Eu encontrei muitas zonas de necessidade. Eu encontrei muitos grupos de animais. Então provavelmente eu vou voltar pra caçar mais aqui em Taiga, galera. O mapa já é bonito, né? Agora com essa atividade animal legalzinha, vai dar pra caçar bastante aqui. E quem sabe a gente achar alguns diamantes, né? Se tem um mapa que eu não tenho diamante é esse mapa aqui. Então vamos dar uma investida nele daqui pra frente. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela audiência. Se ainda não é inscrito no canal, puder se inscrever. A gente agradece muito. Se já é inscrito, taca o seu like aí pra ajudar a gente. Nos vemos numa próxima. Valeu, falou, abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.